Grupo Lírio dos Vales Glória a Deus, está pronto para uma festa igreja Glória ao Senhor, a sua palavra diz Entrai pelas suas portas com gratidão E nos seus atos com louvor Porque o seu amor é para sempre, Senhor O seu amor é para sempre, Senhor Glória ao nome de Jesus A praia do Senhor, igreja Teu amor é para sempre, Senhor Teu amor é para sempre, Jesus Teu amor é para sempre, Senhor 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 Vem comigo que eu quero te adorar Teu amor é para sempre, Jesus A minha vida é tua Teu amor é para sempre, Senhor Teu amor é para sempre, Jesus Teu amor é para sempre, Senhor Teu amor é para sempre, Jesus Teu amor é para sempre, Senhor Vem comigo Que eu quero te adorar Teu amor é para sempre, Jesus A minha vida é tua Teu amor é para sempre, Senhor Teu amor é para sempre, Jesus Teu amor é para sempre, Senhor Teu amor é para sempre, Jesus Teu amor é para sempre, Senhor Teu amor é para sempre, Jesus Teu amor é para sempre, Senhor Teu amor é para sempre, Jesus Aleluia! Agora vamos cantar a palavra mais cantada em todas as eras, em todos os tempos, em todas as nações Os homens cantam comigo e as mulheres respondem Aleluia! Amém! Amém! Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Todo esse povo vem te adorar Teu santo nome, o reino exaltar Todo esse povo vem te adorar Teu santo nome, o reino exaltar Pra proclamar o teu poder E o teu amor E o teu amor Uma nação irá se levantar Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Pra proclamar o Teu poder e o Teu amor Uma nação irá se levantar Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia 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 Meu amor é para sempre, Senhor Meu amor é para sempre, Jesus Meu amor é para sempre, Senhor Meu amor é para sempre, Jesus Meu amor é para sempre, Senhor Meu amor é para sempre, Jesus Meu amor é para sempre, Senhor Meu amor é para sempre, Jesus Zuzum!